Fala galera da NET, em casa falando. E aí pessoal, tudo bom? Temos aqui com a nossa 9ª partida galera, 9ª partida da MD10. E o que acontece? Eu não cheguei a mostrar para vocês no começo, porque eu não consegui capturar a tela no tempo, mas está aqui. Eu vou jogar contra um Maozahar no midi, uma Soraka e uma Caitlyn no bot, um Akai ele top. E um Malfit jungle, tá? Estou um pouco preocupado com o nosso jungle que é um Maokai, ele não está sendo picado no momento, mas enfim, todo campeão tem sua capacidade de Maokai, um excelente tanque também, tá? Ele tem um CCzinho dele. Enfim, vamos ver, tomara que tenha tudo certo, eu estou de Renekto no top, beleza? Como eu vou enfrentar uma Kylie que é AP, eu vou fazer um pouco diferente a coisa, tá certo? Eu vou ruxar, eu vou caminhar para isso aqui, para o semblante espiritual, tá? Mas, mas, vou começar com o... deixa eu ver, não sei se eu começo com isso ou com o dano, velho. Vou começar com isso aqui. Certo? Vou começar fazendo a Mercury aí, porque de repente eu posso, talvez, até para o Abanshee, não sei. Eu acho que para o Renekto, talvez, não sei se é melhor Abanshee do que o semblante, tá? Pela vida que o semblante dá. E vida por Renekto é uma coisa muito boa. Vamos ver o que eu consigo fazer, né? Queria dar um brigadou a vocês pelo apoio de vocês no vídeo do... no vídeo do... da série, né? No oitavo. E lembrar uma coisa, gente, tá? Meu objetivo no LoL nunca foi dizer que eu sou pró. Eu tento passar para vocês minhas experiências, tá certo? E, além das experiências, as minhas visões, o que eu vejo. Porque, de repente, de repente o que eu tô vendo tá certo e alguém pode dizer, pô, tem razão. E aí eu tô ajudando alguém. Assim como, pô, tá errado. E aí, o contrário, a pessoa diz, não, cara, não é assim, não. É assado. E, de repente, me ajuda, tá certo? Então, fique à vontade, comenta o que quiserem. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? Mas, o que acontece? Eu quero dizer a vocês o seguinte, que... Eu, de maneira nenhuma, tô dizendo que eu sou pró. E, é... Pronto, ele já dá para ele seguir de boa. E, tipo, chegar aqui para estar dizendo, ah, tu joga mal. Beleza, velho. Valeu a informação. Mas... Eu acho que você tinha coisas mais importantes para comentar do que uma coisa dessa. Mas, tudo bem. Fiquem à vontade. Não tô... Isso não me incomoda, nem me enxateia. Beleza? Eu gosto, às vezes, de deixar o campeão me dar um danozinho. Nossa senhora, foi isso, velho. Pra eu, é... Eu tenho que deixar a fúria crescer, pra poder eu curar. É... Pra eu ver o dano que ele me dá, sabe? Ele tá sendo alto. Também fui pro meio dos minions, né? É... Eu tava vendo o CBLOL ontem, né? É engraçado... É isso que eu gosto no LOL, cara. Como o LOL é dinâmico assim. Você vê aí. Feitiços. Que antes eu vi umas pessoas dizendo que era... Era feitiço de... De noob e tal. Hoje tornaram-se feitiços obrigatórios. Por exemplo... O... O... O TP, né? A destruição está próxima. Essa cara não joga bem, não, cara. Ela... Putz, ficou na minha frente aqui no farm e... Eu perdi a catapulta. Parabéns, Feladinho. Farei todos em pedaço. E eu fui... Eu agora fui um lixo. Ó pra que quantos minions. Cara, como eu fui noob, velho. Esqueci totalmente disso. Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Eu vou rushar a Hydra, sabia? Vou fazer dano também. E ela... Pode correr. Carna branca. Carna vermelha. Não faz diferença. Nossa, como eu tanquei dano, velho. Eu tô sem armadura. Eu esqueci disso. Carna vicina. Vamos lá. Perdi novo a catapulta. Deu farm dela 11. Tô com 21. Tá bom. Carna vermelha. Carna vermelha. Não faz diferença. Deixa eu recuperar um pouco aqui minha Minha vida Porque ela veio topada e veio com o que Deixa eu ver, ó, já fechou ali, nossa Tá bem fortinho, viu Deixa eu ficar um pouco embaixo da toa, tá Pra farmar é melhor pra mim Eu tô de qualquer jeito na frente dela do farm Pra não desigualando Aquela kill dela foi boa Aquela kill dela rendeu aí Item bom, sabe Pro base Pro base novo, quero nem saber A K, ele machuca muito K, ele machuca muito Mas vamos lá, eu vou pegar aqui isso pra aumentar meu Meu rio, sabe Ela tá tá level 6, velho Tô level 4, dois levels na minha frente Isso é muito foda Não é problema não, vamos com calma Vamos com calma, caladinho A gente chega lá Tá, mas ela é 27 Ela tá com 83 de AP, velho É muita AP, velho É o cura dela Tá se achando demais É porque ela ainda tem o ult dela, esqueci disso Beleza Beleza Vamos lá 31, 27 Não adianta ir lá que não vou fazer nada Vamos farmar aqui Não, não vou não Tô com pouca vida pra poder Tancar aquele bichão lá Ela deve ter o base Ela não gastou o TP dela Mais uma vez, perdi a cataputa Pronto, peguei level Tá, agora que ela gastou o TP dela O que ela fez? Hum, ataque speed é uma bota Não foi grande coisa não Eu já tô com um NRzinho melhor Tô com vida cheia Tô com meu ult Vamos ver o que eu consigo fazer Vou deixar aqui Vou dar só o last hit Pra esse alien tá aqui a mais Preciso juntar mais Ah, que sede Nossa senhora Há muito dano Que essa porra tá dando Não há para onde fugir Só pra Recuperar a vida Então, ela pode Ela pode bicho Porra, aí foi foda agora Nasus não pode fugir de mim Pra sempre Implacável Agora vou base Eu não tô bem nessa partida contra o Makairi Mas meu time tá muito bom, cara A única morte do time Foi minha Tá Vamos pra bota Não, eu quero ir pra Hydra Vou pegar outra espada longa Sua equipe destruiu o Mato O caos nos guiará A destruição está próxima Bem-vindo à matança De novo que eu perco Vamos fazer uns cortes Porra, bicho Aí eu vou me arrombar aqui agora Dano do caceto Que eu levei, velho Foi foda essa agora Que dano Me aquecerei em seu sangue Invencível Carne branca Carne vermelha Não faz de cabeça Vaza Para onde fugir Tô sentindo um ganchinho aqui E vou vazar Ah, não Aquele foi pra lá Nem olhei mini mapa Ai, caraca Eu esqueci de avisar, galera Ah, vazou ela Dançou Boa Vamos pra aqui Tá Manado, tá bom Tá muito bom, meu time Muito bom mesmo O Ezreal é ouro, cara Esqueci de dizer isso pra vocês O Ezreal e o Blitz A bot lane É ouro e prato Os dois, tá Nidalee e Malcai São bronze E eu sou prato também Mas tipo O Ezreal está jogando demais Tá um não Dá pra aqui Nosso Ezreal está 8-0 somente Ou seja, todas as kills Do time praticamente Merda, merda Mais da metade São dele Que é tão monstro Possivelmente aí Ele pode estar ajudando O Blitz a subir de nível Vamos andar aqui de novo Nossa, Kali Sofreu muito Sofreu muito agora Não há para onde fugir Vai, Mal Farma aí Me ajuda aqui Isso Double kill Carne branca Carne vermelha Não faz diferença Conheça Conheça A mandíbula da morte Conheça a mandíbula da morte Vamos fazer uns cortes Só que não, Kali Só que não, Kali A destruição está próxima Beleza As coisas estão melhorando Estão recuperando meu farm As coisas estão melhorando Vamos botar para cá Cara, esse Ezreal joga muito O Ezreal joga muito bem Eu não estou olhando não Mas eu fico só olhando o minimal Para o que ele está fazendo Joga demais o cara Mais uma wardzinha aqui de novo O que eu acho interessante é isso, galera A gente assiste um jogo desse de equipe Tipo assim A preocupação que os times têm De equipe, né Em um arda E a gente não vê isso Mesmo nos jogos ranqueados Sabe Não estou reclamando Estou comentando só com vocês Que tipo Ela já gastou o TP dela Ela já gastou o TP dela Ela já gastou o TP dela Peraí que agora a coisa vai mudar Agora a coisa vai mudar Agora eu estou com o load Para fazer uma bagaceira Vem para cá você Ah, não Vou pegar logo vida, velho Vou pegar logo vida Porque contra a MR também ajuda Peraí Dá para esperar um pouquinho aqui Vamos olhar aqui um pouquinho Embaixo como é que está a luta Joga muito, cara Esse invulker de skill Acabou Matou Anda ali, lança Ali Putz, tá Tá tenso aqui De esperar isso Mas dá para esperar Estou nem um pouquinho Apressado Essa vida vai fazer Muita diferença Vamos botar logo isso aqui No lugar dele Arruma o fit Onde é que foi Pronto Sua equipe destruiu uma torre Fui um animal Fui um animal Eu sei Eu estava aqui entretido com Mentira Eu fui ruim mesmo Acabou-se Eu deixei de conversar mole O cara tem que parar De querer arrumar desculpa E pronto Fui ruim Fui noob Não tem nem o que dizer Pronto Debaixo da torre Três ou quatro caras Sei lá Foi uma doidice danada Mas tudo bem Ex-Rio está carregando o jogo E pronto Às vezes ele tem que acertar A sorte boa E graças a Deus Kylie realmente é muito difícil Eu joguei muito pouco contra ela Não sei bem como enfrentá-la Ela ganhou de mim no top Entendeu Nossa sorte é que O mid foi bem E o bot foi muito bem também Então vamos lá Vamos ver aqui se tem farm Acabou-se Ex-Rio Ex-Rio está simplesmente Unando Não tem nem o que dizer Levou o bot inteiro Vamos lá Aqui levar o top agora Eu só espero que Bom Só espero mais apresenta O que vai acontecer Eles vão dar um surrender Eu não sei Eu não sei cara Eu estou upando o E Porque Tipo Ele dá dano também E eu uso muito o E E não o stun Mas eu não sei se estou fazendo o certo Tipo assim O certo ou não? Esse é o mais convencional Vamos lá Vamos lá Eita Ainda não me pegou Não há para onde fugir Eu vim para cá Para pegar o farm aqui Olha o dano que ela me arranca Muito dano O caos nos guiará Não Aí Tchau Morresse Aí morreu E dali também está jogando muito 10 barra 2 Nossa Está demais É Eles viram tão Tipo Eles viram Vai solar o dragão Nem possível É Eu vi Eu vi o gank acontecendo Mas achei que dava para tancar Estou mal Essa partida Infelizmente Mas é isso aí Eu já estou com o MR Deixa eu caminhar para isso aqui também Aproveitar que eu estou aqui Não é É O cara é bronze e já se acha O blitz O blitz viu o que ia acontecer Então de contas Eu conto uma carne Não sei se é um campeão bom Agora eu não estou jogando bem não Isso eu sei galera Ah Já saiu Sai daí O que é Me aquecerei em seu sangue Sua equipe destruiu o motor 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 Não há para onde fugir Hasete Vai, pô, pega ela, eu vim tanca a torre e o cara não vem, velho. Eu vou tanca a torre e a Nidalee não vai, velho. Opa, esse Sirens tomar os arraso é muito chato, velho. É, melhor a gente vazar, tô sem vida. Deixa eu ver se tem um Red aqui, opa, opa menina, vamos pegar esse Redzinho aqui. Vamos pegar o Redzinho. Não, vamos não, vamos pegar esse aqui. Vamos lá, vem Carly. Essa cara ele joga bem pra caramba também, velho. Vamos lá agora, acho que agora já dá pra fechar já minhas coisinhas. Fechar você, fechar você. Pronto, até agora já dá pra brincar mais. Vamos ver, vamos ver. Leite, a gente tá jogando muito bem. Cara, o nosso time inteiro tá jogando bem, velho, na verdade. Pô, puxou bem. Olha, Nidalee de novo não se ligou, velho. Caraca. Não, se ligou. Falei besteira. Falei besteira, Nidalee. Eu não tô nem ajudando muito o meu time. Pode ser sensível. Nossa. Você vai pro lado errado aqui agora. Vamos parar de brincar, gente. Pra brincar que eles tem um time bom. Resuliu, meu amigo. Ah. Nossa. Agora ele... É GG. Não GG porque... Tipo... Ele levou daqui. Levou não. Tá bom agora. É. Agora vai ser o GG. Gente, é isso aí. Nona partida. Dei muita sorte agora porque eu não joguei bem. Mas meu time jogou muito bem, velho. Meu time jogou muito bem, velho. E... Fui carregado. 0 barra 3. Não tem nem o que dizer. Mas... É... Do mesmo jeito que eu já também... Dei o azar de pegar um time ruim. Então... Só que... Tipo... Vamos levar, tá? Vamos parar de brincar. Isso aí. Ganhamos. Ainda bem. Nona partida. Vitória. É... Sete vitórias. Duas derrotas até agora. Eu tô... Tô feliz com isso. Claro. Não tem como não tá. Né? É... Gente, sei que eu joguei mal. Não fui bem. É... Preciso... Eu vou até o seguinte. Eu tenho Akai. Eu vou jogar com Akai. Pra poder entender como ela funciona melhor. Mas ela é um campeão bem forte, cara. É um campeão bem chato. Porque ela tem aquele... Aquela skill dela que aumenta o range dela. Que tá dando em área também. Entendeu? Ela tem o curar dela. Tem a invencibilidade dela. Quer dizer... Ela tem uma série de coisas que são realmente chatas de se lutar contra. Mas não significa que... Tipo... Ah, caladinho. Mas foi só por isso. Não. Perdi. Porque eu joguei mal realmente. Tá? Não fui tão bem assim no top. Né? É... Mas o que importa é isso. Ganhamos. Tá certo? Pelo menos eu tentei não prejudicar tanto o meu time. Né? Eu acho que a quantidade de mortes que eu tive. Três. É... Não foi uma coisa boa. Mas também não foi uma coisa ruim. Né? Dentro da... 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 Do Renekton. Como vocês preferem o pai ele e tal. Entendeu? Eu já joguei com o Renekton algumas vezes no top. Tá? E... Assim... Geralmente contra AD. Quando vem um outro AD. Eu consigo me dar muito bem. Porque a build que eu faço com ele. Pra AD né? Rushando logo a capa de fogo primeiro. Me deixa muito confortável no top. Certo? Então... Eu consigo jogar muito bem assim. Contra K ele realmente eu não fui bem. E... Contra AP. Eu... Eu... Tipo com Renekton. Eu realmente... Eu sofro um pouco. Né? De jogar. Mas... É... A gente tá aí pra isso. A gente tem que aprender no LoL e melhorar. Então... Usa os comentários pra isso galera. Quem souber jogar de Renekton. Quem tiver noção. Dá dica aí. Tá certo? Então um abração. Obrigado. E aquele... Fuiiii!